O corpo de bombeiros localizou o corpo de um homem de 53 anos que estava desaparecido na comunidade de Bom Jesus do Divino, que é na zona rural de Divino. Segundo testemunhas, a vítima que estava possivelmente embriagada desapareceu na noite do último domingo. Caiu no rio e se afogou, pois havia mata amassada ali na beira do rio, característico disso, e a casa dela, da vítima, fica ao lado. Os bombeiros iniciaram uma varredura no local indicado e em seguida encontraram o corpo submerso a uma profundidade de aproximadamente 3 metros. A perícia da Polícia Civil foi acionada e após os trabalhos protocolares, o corpo foi então liberado. Que tristeza, né? Quando a pessoa desaparece aqui, eu tenho sempre a esperança que vai ser encontrada com vida, mas não foi o caso aí, né? Não foi o caso, infelizmente.